O que que foi cabelinha? O cara começou ali, né? Se eu fiquei o tempo todo atrás de mim, eu me deixei muito nervosa Calma aí, que eu tô escolhendo o que que eu vou te falar ainda Eu vou te cacá, eu vou te cacá 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 Mas meu coração tem dor, nunca sabe Se ele tem falta de quem é, nunca sabe Se eu tô sofrer calado, nunca sabe Uma coisa que eu não sabia, nunca sabe E tá doer Minha vida tá faltando, bolava Pode que a puta me enave Só tá com o boquinha suave Se eu causar ferida, tá de perdão Acabou deixando na solidão Eu vou te cacá, eu vou te cacá Minha vida tá faltando, nunca sabe O coração tem dor, nunca sabe Se ele tem falta de quem é, nunca sabe Escuta sofrer calado, nunca sabe O que que coisa que eu não sabia, nunca sabe E tá doer Malandro não ama, malandro sente desejo Vou dizer-me é tóxico, talvez vou também Talvez não tem folia, dois menores, quer saber Talvez não jure, tchau, o que que não tem, morrer Mas quem tá amado, verdade, sempre tá sofrer Nunca saber se é bom, nunca saber se é mim Talvez amor tem nós, que eu tá insistindo É fácil explicar o que contar sem ti Se é absorbed em mim, eu consigo Se não encontrar um pra perder controle Basta um chamar um tá voltado, pavô É tóxico, é tóxico o mal Tem isso na minha cama Será que ele ganhou já Será quem está te amando Panfra Seu coração tem dor, nunca sabe Se tem falta de quem é, nunca sabe Mas luta, sofre, calor, nunca sabe Coisa com saber, nunca sabe Bitar Não, 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 não.